O povo do meu Brasil, o baronil, sou o Aderson Pratos, com mais informações pra vocês, né? Hoje, pra falar um pouquinho, voltando aí o assunto, né, que parece, pra muita gente, parece que tá esquecido, mas não tá não. É o assunto aí do Adélio Bispo, Adélio Bispo, aquele vagabundo, né, aquele vagabundo que tentou contra a vida do presidente, né? Então, o que nós trazemos aqui pra vocês é o seguinte, ao contrário do que se pensa, ou possa se pensar, a polícia federal pode estar muito próxima aí, muito próxima, né, do mandante ou mandantes aí do crime contra o presidente da república, que no momento ele era ainda deputado, né, que era candidato à presidência naquela época, né? Então, nós temos aí uma situação em que a polícia federal não pode, assim como eu também não posso, ficar aqui falando, adiantando o assunto pra vocês, porque pode sim prejudicar e muito as investigações. Mas o que eu posso relatar pra vocês é que esse caso será solucionado e vocês vão entender que existe, é uma máfia, né, essa coisa que a gente subentende, assim, que o Adélio Bispo, ele não agiu sozinho por se tratar de uma rede, né, de interesses aí, né, que chegou ali no otário do Adélio Bispo, o Adélio Bispo, né, talvez foi até doutrinado aí, fizeram a lavagem cerebral nesse idiota, né, porque, é, provavelmente quem mandou matar o Bolsonaro, ele achou que quando o Adélio Bispo ferisse o presidente, ele seria imediatamente morto por eleitores do Bolsonaro, foi o que não aconteceu, né, ao contrário do que eles esperavam, é claro que o pessoal ficou revoltado, mas não a ponto de querer matá-lo, né, porque os eleitores do Bolsonaro, eles têm um perfil diferente dos eleitores da esquerda, né, que são revoltados, né, por qualquer coisa, muitas vezes revoltados sem causa, mas aí, noves fora, o que nós temos a dizer pra vocês aqui é que quando menos a gente esperar, nós vamos ter aí boas notícias em relação a esse crime contra o nosso presidente que ocorreu na época das eleições aí, né, para a presidência, quando aí os interessados da morte do Bolsonaro viram que ele iria ganhar, já sabiam aí por trás, né, das informações que ele era sim o provável presidente já naquela época, né, tudo apontava para que ele fosse o nosso presidente, porque nas pesquisas ele aumentava a cada dia aí os seus pontos na pesquisa e isso estava incomodando e o que nós entendemos é que com a eleição do Bolsonaro, a eleição do Bolsonaro para presidente iria causar muitos prejuízos, muitos prejuízos para grandes empresários, para cúpulos de partidos políticos que iriam perder muitas vantagens, né, e eles sabiam disso sim, dessa possibilidade, probabilidade, né, disso acontecer, né, que as ações do governo seriam sérias e seriam realmente contra a corrupção e eles não tinham nada que dizer sobre o Bolsonaro, sobre corrupção, porque nada foi provado até hoje contra ele sobre corrupção, né, e ele nunca negou nada que ele fez e sempre justificou aí tudo que aparentemente ele tenha feito aí que pudesse macular a sua imagem, ele sempre aí admitiu, né, nunca se esquivou de explicar tudo que aconteceu em sua vida e isso, esse diferencial dele aí causou um incômodo porque quem mandou matar as pessoas que mandaram, as pessoas ou a pessoa que mandou matar enxergou que a população brasileira já não queria mais aí essa doutrinação que o PT pregou aí nos 14 anos do seu governo, né, estavam afundando o país, afundando o país aí e eles queriam continuar afundando o quanto mais possível, né, e enquanto isso, com aquela ideia de socialista, de todo mundo ser igual, mas o igual pra eles é assim, ó, eles querem igual, mas é nivelando por baixo, mas é o povo igual, mas quem tá lá em cima tem que ter o bolso cheio de dinheiro pra se manter no poder, né, inclusive muitos aí que pregam o socialismo tem casas nos Estados Unidos, os filhos não estudam em escola pública, né, e pregam a ideologia de gênero, mas a filha, por exemplo, ficam brigando aí pela questão que a ministra falou, a ministra Damares falou que menina veste rosa e menino azul, mas aí a filha, né, de uma política dessa do PCdoB, por exemplo, veste rosa, né, tem várias imagens aí na internet mostrando isso, e aí eles causam polêmicas com coisas pequenas, né, para esconder as falcatruas grandes que eles projetam aí por trás dos bastidores, então, é, o caso Adério Bispo, vocês tenham a certeza do que eu estou falando, se não é que a polícia federal já não sabe quem foi que mandou matar o nosso presidente, né, eu acredito que a polícia federal já sabe quem foi que mandou, só está querendo pegar mais aí, aumentar esse leque para pegar mais gente que possa estar envolvida, e aquele advogado que não quer falar o nome aí de quem pagou para defender o Adério Bispo, até que por um lado eu entendo ele que provavelmente pode estar sofrendo ameaças de morte graves aí, né, ele talvez possa ter entrado também de gaiato, né, para oferecer, ah, um grande caso para você, você vai ter exponência aí, né, então, ele achou que seria aí um grande caso, mas acabou entrando numa fria, mas vai ter que falar que foi que pagou aí pelos serviços da defesa do Adério Bispo, uma vez que na declaração do imposto de renda ele não vai poder omitir esses ganhos aí, e vai ter que mostrar a fonte desse ganho aí, né, dos pagamentos aí da defesa do Adério Bispo, então, a polícia já sabe, porque tem acesso, através da Receita Federal, a polícia já tem o acesso, mas não quer colocar aí essa informação na mídia para não atrapalhar, você pode ter certeza que é para não atrapalhar o restante da investigação, o que pode ser também a atuação de uma grande rede, de uma máfia, né, de uma máfia aí, por trás aí dessa tentativa de assassinato do nosso presidente, é isso? Então, a qualquer momento, vocês podem ter boas notícias surpreendentes aí, vindas da Polícia Federal, porque esse caso, ele vai ser elucidado, podem ter certeza do que estamos falando. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal, a cada dia nós estamos aí aumentando o número de inscritos, e se você gosta, deixe realmente seu like, que nos ajuda e muito, tá bom? Os fãs são pratos, até o próximo vídeo, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí